A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente? Como a locomotiva do mundo ocidental se pôs de joelhos em 1929? Relembrando 1929, o ano da quebra da Bolsa de Nova York. A ascensão dos Estados Unidos como potência global começou com sua participação na Primeira Guerra Mundial, de onde emergiram como a nação mais próspera da Terra. No início, os americanos não queriam participar da disputa entre impérios rivais europeus. Em uma posição de neutralidade com laços históricos com a Inglaterra e a França, os Estados Unidos lucravam muito vendendo armas, munição e alimentos para os dois países. E não eram só os comerciantes de armas que ficavam ricos. Os funcionários das fábricas ganhavam bônus generosos. Além disso, o governo americano precisava de uma vitória dos aliados para proteger os 3 bilhões de dólares que financiavam a guerra. Para o presidente Woodrow Wilson, um democrata que se opunha à guerra, a questão da neutralidade era um dilema. Sua preocupação principal era fazer o que fosse mais honroso. Sua simpatia natural era pelos aliados, mas ele só entraria na guerra se encontrasse argumentos morais para isso. Quando o presidente americano descobriu que a Alemanha planejava em segredo oferecer grandes áreas dos Estados Unidos ao México, caso fosse vitoriosa, ele resolveu agir. Os Estados Unidos entrariam naquela que ele chamou de guerra para acabar com todas as guerras. No verão de 1917, as tropas americanas rumaram para os campos de batalha europeus. Nos campos de batalha franceses, onde o combate era mais intenso, chegou-se a um impasse, com baixas apavorantes. Milhões haviam morrido dos dois lados. Em dois meses, os americanos mandaram dois milhões de recrutas bem dispostos e bem armados para ajudar os já exaustos aliados. O dinâmico reforço dos Yankees foi decisivo. Pela primeira vez em quatro anos de uma batalha acirrada, os soldados alemães bateram em retirada. Em 11 de novembro de 1918, um armistício deu fim à Grande Guerra. O mundo inteiro comemorou. O presidente Wilson viajou para a França, onde foi soldado como um anjo da vingança. A investida americana de última hora ajudou os aliados a vencer a guerra e salvou a vida de muitos franceses. Mas em Paris, onde o Tratado de Versalhes seria negociado, o programa de paz não foi tão bem recebido pelos franceses, cuja sede de vingança discordava do desejo idealista de Wilson de evitar guerras futuras. Ao voltar para casa, Wilson descobriu que o ânimo de seus conterrâneos havia mudado. Muitos americanos, especialmente os republicanos, que então controlavam o Senado, não queriam continuar envolvidos com assuntos europeus. Os Estados Unidos não assinaram o Tratado de Versalhes e a derrota democrata nas eleições presidenciais de 1920 marcou o fim de Wilson e de sua busca pela paz mundial. A nova década que prometia tanto começou com uma nobre experiência, a lei seca. Fabricar, transportar ou vender bebidas alcoólicas foi proibido no país, mas comprar ou consumir, não. Por todo o território americano, milhares de litros de bebida alcoólica foram jogados fora. Pela primeira vez na história, uma nação ocidental votou a favor da lei seca, uma lei que se mostrou impossível de ser aplicada. Warren Harden, o novo presidente republicano, tratou a lei seca como a maioria de seus compatriotas, abraçando a causa em público, mas bebendo uísque reservadamente. Harden teve uma vitória esmagadora. Sua política refletia as opiniões do povo americano na época, principalmente seu desejo de reduzir os impostos para pessoas e empresas. Ele foi um presidente popular, mas seu julgamento era tão confiável quanto suas tacadas no golfe. Mas os meses finais de seu mandato foram marcados por rumores de corrupção em seu gabinete. Ele morreu de um ataque cardíaco em agosto de 1923, ainda ocupando a presidência. Contra seu sucessor Calvin Coolidge, nunca seriam levantadas suspeitas de corrupção. Ele era um republicano devoto, cujo slogan era O principal negócio dos Estados Unidos são os negócios. Ele era contra todas as formas de regulação e defendia o livre comércio e a livre iniciativa. Coolidge também era presbiteriano praticante. Ele acreditava que até Deus era capitalista e que trabalhar em uma fábrica era uma forma de adoração. Um jornalista perplexo o apelidou de puritano na Babilônia. Mas quando entrou na Casa Branca, ele demonstrou que era um puritano muito flexível. Arquétipo de republicano da época, Coolidge presidiu durante o período de maior prosperidade na história de todas as nações. Em uma época de individualismo bruto, Coolidge queria ser um herói e um puritano. Sua mulher usou uma das maravilhas da época, a câmera de filmagem, para mostrá-lo como um improvável cowboy do Velho Oeste. Em meados dos anos 20, até o Velho Oeste, havia sido posto a serviço do enorme surto de energia industrial e engenharia que estava transformando os Estados Unidos. Os grandes espaços abertos, ricos em recursos naturais, estavam sendo explorados. As cidades se tornaram movimentados centros comerciais. Navios cheios de imigrantes traziam mão de obra barata para o país, que agora era o mais rico do mundo. Com os juros, os empréstimos feitos para os aliados durante a guerra chegaram a 12 bilhões de dólares. Quase todas as nações do mundo ocidental deviam dinheiro aos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam se tornado uma enorme potência industrial e o maior de todos os empresários era o engenheiro Henry Ford, que desenvolvia motores desde a década de 1890. Ele previa que um dia todas as famílias teriam um automóvel. O sonho se tornou realidade quando Ford inventou a linha de produção em massa, uma esteira rolante contínua em que exércitos de trabalhadores montavam automóveis idênticos, peça por peça. E quanto maior a quantidade, menor o preço. Quando Ford apresentou o sistema pela primeira vez em 1913, um único carro levava 12 horas e meia para ser montado. Ao final dos anos 20, uma unidade do Ford modelo T saía da fábrica a cada 24 segundos. A linha de montagem de Ford fez os Estados Unidos andarem mais rápido. O modelo T, ou Ford Bigode, como foi carinhosamente apelidado, mudou a vida da população e mudou os próprios Estados Unidos. Ele era robusto, charmoso e fácil de dirigir. Custava apenas 295 dólares, quase 550 dólares, mais barato que o modelo original. E graças a outra invenção americana, o pagamento em parcelas, a maioria das famílias podia comprar um. Até 1924, 10 milhões haviam sido vendidos. A indústria automobilística estava causando um enorme impacto na economia americana. Ela inspirou o mais veloz surto de construção de estradas da história. Em uma década, estradas de terra foram substituídas por rodovias de asfalto, cruzando todos os Estados Unidos. Surgiram postos de gasolina aos milhares e a sede por gasolina levava a indústria petrolífera a gerar lucros inacreditáveis. A indústria automobilística usava 96% do petróleo do país, 80% da borracha e 20% do aço. Em 1928, havia nove automóveis para cada dez famílias. A produção em massa acelerou a fabricação e cortou os custos. Henry Ford classificou a nova técnica de Messias dos Negócios. Um Messias que sem dúvida vestia um terno produzido em massa, pois os fabricantes de roupas americanos substituíram os trajes feitos sob medida por roupas prontas para usar e feitas para todos os tamanhos, idades e bolsos. Os salários de toda a classe trabalhadora aumentavam. E com os impostos mais baixos, as famílias americanas tinham maior poder de compra. A dona de casa e a moça trabalhadora que queriam a última novidade, a máquina de lavar roupas, a geladeira ou o aspirador de pó, economizavam tempo nas tarefas domésticas. O rádio originalmente produzido para a comunicação a longa distância também se tornou um aparelho doméstico indispensável em meados dos anos 20. Mas apenas as famílias abastadas poderiam arcar com esse modelo de 275 dólares. Campanhas publicitárias como estas transformaram um nicho de mercado em um mercado nacional. 11 milhões de rádios foram vendidos apenas em 1925. Eles traziam notícias, previsão do tempo, novelas e muita música para uma nação encantada. Como o rádio, o gramofone trouxe uma nova possibilidade a milhões de pessoas levando música portátil e instantânea para uma nova geração de mulheres jovens, liberais e por dentro da moda. Elas formavam a geração que se auto-intitulava Melindrosa. Elas ditaram a moda e o estilo de toda uma década. O recém-surgido ramo da propaganda a ex-adorada. As melindrosas amavam o novo estilo musical chamado jazz, que os mais conservadores chamavam de decadente. Elas usavam saias escandalosamente curtas e chapéus ousados. Elas conheciam as danças mais modernas como Charleston. E acreditavam que podiam se comportar como quisessem, inclusive cortando os longos cabelos bem curtos como meninos. Festas animadas que duravam noites inteiras eram seu habitat natural. Os comentaristas chamavam as melindrosas e seus namorados de geração perdida, porque eles rejeitavam a moral tradicional americana. Mais rebeldes que nunca adoravam consumir o fruto proibido, o álcool. O consumo ilegal de álcool já era generalizado e estima-se que havia nos Estados Unidos 32 mil bares clandestinos pertencentes a gangsters, que conduziam seus prósperos estabelecimentos sem pagar nenhum imposto. E esses eram só os bares de mais alto nível. O número de bares ilegais de fundo de quintal que vendiam bebida barata e embriagante era de centenas de milhares. O homem que mais lucrava com a sede do país. Aí está ele vendo o seu cavalo correr. Era Al Capone, o maior gangster de Chicago. Ele abastecia seus bares clandestinos com um enorme estoque de bebidas ilegais, a maior parte vindo de Cuba e do Canadá. A guarda costeira de vez em quando apreendia navios com cargas ilegais, mas emboscadas filmadas como esta raramente passavam de propaganda do governo. A guerra contra a bebida já estava perdida, embora ninguém estivesse pronto para admitir. Muito menos os cidadãos religiosos do meio oeste americano, cujo representante preferido era um pastor apocalíptico chamado Billy Sunday, que odiava álcool, mas adorava dinheiro. According a our standard of gold and silver, Abraham was worth a billion and a half of dollars. David was worth three billion. Solomon was worth five billion. Solomon could have hired Andrew Carnegie for a butler, J. Pierpont Morgan to cut his lawn, and Andrew Mellon for a chauffeur, and John D. to black his boots. America needs a tidal wave of the old time religion. A corrente dourada de amor não podia ser encontrada nos estados do sul dos Estados Unidos. Lá, todas as classes e negros e brancos ficaram de fora da prosperidade do norte. Os preços das colheitas caíram, e aqueles que temiam perder tudo procuravam alguém para culpar. Seus olhos encapuzados caíram sobre os judeus, os estrangeiros e principalmente os americanos negros. Numa época em que os Estados Unidos eram admirados em todo o mundo pela vitalidade de sua liberdade, e pelo modo como recebiam os pobres e famintos da Europa, havia um exército sinistro de racistas radicais que se auto-intitulavam Ku Klux Klan, marchando pela capital do país sem que ninguém se pronunciasse contra eles. Na época desta marcha, a Ku Klux Klan tinha 5 milhões de membros. Para evitar os linchamentos, muitos negros partiam para o norte. Muitos criaram um novo lar no subúrbio de Nova York, chamado Harlem. Have you seen the well-to-do upon Lennox Avenue On that famous thoroughfare with their noses in the air High hats and colored collars, white spats and fifteen dollars Spending every dime for a wonderful time If you're blue and you don't know where to go to Why don't you go where Harlem blitz? Putting on the wrist A era do jazz, que havia começado em Nova Orleans, lançou novas e sofisticadas raízes no elegante gueto afro-americano. If you're blue and you don't know where to go to Why don't you go where Harlem blitz? Putting on the wrist That's where each and every lulu bell goes Every Thursday evening with their swell bows A música mais empolgante da época chegava à casa dos americanos através de um novo meio de comunicação, o rádio. E seu ritmo ecoava alegremente pelo mundo. Junto com o jazz, a cultura popular foi dominada pelo cinema nos anos 20. O que começou como uma pequena novidade do showbiz, se tornou uma forma bilionária de entretenimento. Os estúdios ficaram surpresos com o poder de atrair o público exercido pelos astros da tela, como Mary Pickford, e seu então marido Douglas Fairbanks. Mary Pickford havia se tornado a queridinha do país já em 1915. Quando os produtores de Hollywood perceberam seu valor, pagaram a ela 10 mil dólares por semana, uma quantia que continuou aumentando durante os anos 20. Mas o rei do cinema mudo era o cômico britânico Charlie Chaplin. Ele enfraqueceu o poder dos magnatas do cinema, dirigindo e produzindo seus próprios filmes. Seu filme Em Busca do Ouro lhe rendeu 2 milhões de dólares. Rodolfo Valentino, o amante latino, conquistou os corações femininos, como o Sheik. Ele morreu prematuramente em 1926 e foi homenageado com um enterro semelhante a um funeral de estado. Paula Negri, com quem dividia a cena, vestiu trajes de luto. Os jornais do mundo todo noticiaram que as ruas da cidade se encheram de mulheres chorosas. Hollywood se deu conta de que seu futuro estava nos astros. Até crianças de escola endeusavam os novos heróis do cinema. As fantasias preferidas eram de Charlie Chaplin ou Douglas Fairbanks, atores cujas vozes elas desconheciam. Mas isto estava prestes a mudar. Al Johnson foi o primeiro homem a quebrar a barreira do som. O cinema falado foi lançado pelo maior astro de teatro, o Vauderville num filme chamado O Cantor de Jazz. Cujo sucesso não durou apenas uma noite, como muitos haviam previsto. Um ano depois, 9 mil cinemas exibiam filmes falados. Mas o herói da vida real mais celebrado nos anos 20 foi Charles Lindbergh. Um homem que sonhou sobre voar um dos maiores oceanos e que logo aterrissou no coração de todos os americanos. Ele decolou em Nova York na primavera de 1927 em um frágil monoplano chamado Spirit of St. Louis. Na intenção de ser o primeiro aviador a sobrevoar sem escalas o Oceano Atlântico e receber um prêmio de 25 mil dólares. Ele desapareceu por 33 horas e milhões de americanos seguiram seu progresso através do rádio e dos jornais. Quando alcançou a costa da Irlanda, ele foi avistado por fazendeiros e uma mensagem de rádio avisou ao mundo que Lindbergh ainda estava no ar. Lindbergh pousou em Paris em uma pista marcada por luzes que o deslumbraram. Sua fama súbita parecia simbolizar o espírito de uma era e seu galante exemplo abria as portas do mundo da aviação para incríveis maravilhas modernas. Quando ele voltou, os nova-iorquinos homenagearam seu herói com uma chuva de papel picado que não foi igualada nos anos seguintes. Root Elder, uma aviadora com aparência de estrela do cinema, sonhava repetir o feito de Lindbergh. Mas ela teve que abandonar seu avião no Oceano Atlântico depois de cruzar 3 mil quilômetros. Pilotos mulheres, as aviadoras, como eram chamadas, conquistaram seu espaço em um universo masculino e desafiavam os homens até as últimas consequências. No mesmo nível de celebridade de Lindbergh estava Baby Root, o jogador de beisebol mais dinâmico daqueles tempos. Ele era um sujeito grandão com pernas finas que melhorava a cada ano. Seu recorde de 60 home runs para os Yankees de Nova York no campeonato de 1927 continuou intacto por mais de 30 anos. Ele tinha um salário anual de 52 mil dólares, três vezes mais que o seu rival mais próximo. Mas o maior desportista dos anos 20 em termos de público foi o boxeador Jack Dempsey. Ele protagonizou o mais próximo. Mas o maior desportista dos anos 20 em termos de público foi o boxeador Jack Dempsey. Ele protagonizou duas lutas com o belo Jimmy Tunney. Eles eram chamados de o belo e a fera. Cada uma das lutas assistidas por um número inédito de pessoas gerou uma bilheteria milionária. Dempsey perdeu os dois confrontos, mas como muitos americanos durante o boom dos anos 20, ele fez uma fortuna. Mas em uma década sedenta de novos heróis, ele foi visto como um derrotado e se aposentou em 1929. Talvez o gigante do esporte mais popular da década de 20, e ele era diferente dos outros, tenha sido Bob Jones, o gênio do golfe que nunca jogou por dinheiro. Ele continuou como um amador durante toda a sua brilhante carreira e não estava interessado na fama. Ele não parecia nem interessado em vitórias, mas vencia ano após ano nos Estados Unidos e na Inglaterra com uma tacada tão sublime como um passo de dança. Ele foi o primeiro golfista a ganhar o Grand Slam, vencendo os quatro maiores torneios de golfe no mesmo ano, mas sempre será lembrado como um cavaleiro genuíno. Henry Ford foi o grande industrial da época, mas ele era bem sucedido e frio demais para ser considerado um cavaleiro. Ele conheceu o aumento da concorrência com a General Motors e a Chrysler, e embora tivesse vendido 15 milhões de modelos T, as vendas estavam caindo em 1927. E o carro agora parecia antiquado. Só havia modelos pretos, mas logo as ruas foram invadidas por um novo automóvel. Henry Ford abalou a concorrência com uma versão repaginada do amado Ford Bigode, chamado modelo A. Para isso, ele agiu como um tirano, pois dispensou 60 mil empregados por 60 dias sem salário, enquanto construía uma nova fábrica. Playoff, people, playoff, folks, none of your sarcastic jokes for Henry's made a lady out of Lizzie. Having seen her, ain't she great? She's something you'll appreciate. I'm sure you understand just what I mean. Why, everybody, everywhere, is longing for her now. I'm talking about the new Ford, and boy, she is a wow. Playoff, people, playoff, folks, None of your sarcastic jokes for Henry's made a lady out of Lizzie. She once had rattles in her wheel, but now she's full of sex appeal for Henry's made a lady out of Lizzie. O modelo A também virou um sucesso de vendas. O crédito fácil ajudou os motoristas a substituírem os Ford's Bigode pelo novo modelo. Na época, quase todos os carros já eram vendidos a crédito e quase todo mundo estava endividado. Bancos e agências emprestavam dinheiro rapidamente sem fazer muitas perguntas. Nos anos 20, a única coisa que os americanos gostavam mais do que os carros era da emocionante especulação no mercado de ações. No período de 1927 a 1929, muitos americanos ficaram obcecados com Wall Street, contagiados pela febre dos investimentos, já que o valor das ações continuava subindo. O crédito instantâneo fazia com que auxiliares de escritórios, secretários, donas de casa, mineradores e mensageiros pudessem investir em ações pela primeira vez. Qualquer um podia comprar na margem, a crédito, com empréstimos de seu corretor. Em 1927, no auge do comércio de ações, 577 milhões de títulos foram negociados. Em 1928, Calvin Coolidge decidiu não concorrer a um segundo mandato como presidente. Suas realizações foram poucas, mas ele continuava popular, porque durante seu governo, o nível de vida da maioria dos americanos nunca havia sido tão bom. Aos olhos do povo, ele era um ótimo presidente. Mas enquanto a economia continuava em ascensão, uma perturbadora corrente se escondia por baixo da prosperidade. O crédito instantâneo e o fato de o governo se recusar para regular a Bolsa de Valores, que estava fora de controle, anunciavam um desastre iminente. E muitos países europeus enfrentavam dificuldades para pagar suas dívidas de guerra com os Estados Unidos. A ascensão republicana continuou sob o comando de Herbert Hoover, que tinha sido secretário do comércio desde 1920 e que muitos chamavam de arquiteto da prosperidade. Ele queria realizar um mandato ainda mais cheio de prosperidade e progresso. Durante a campanha presidencial de 1928, Herbert Hoover previu que os abrigos para pobres estavam quase em extinção e disse que os Estados Unidos estavam mais próximos de acabar com a pobreza do que jamais havia estado qualquer nação na história. Hoover representava o sonho americano. Aos 40 anos, ele havia se tornado multimilionário. Ou seja, ele sabia lidar com dinheiro, mas seu próprio sucesso o levou a acreditar que todo homem deveria ser responsável pelo seu próprio bem-estar. O governo, disse ele, não deve interferir na vida das pessoas. Quando Hoover assumiu o poder na Casa Branca, ele prometeu extinguir a cultura dos bares clandestinos que os gangsters haviam criado em todos os Estados Unidos. Ele queria exterminar os grandes chefes de quadrilha como Al Capone, que havia acumulado uma fortuna de 30 milhões de dólares em 1927. Capone virou uma espécie de celebridade e até as torcidas dos jogos de beisebol o reverenciavam. Mas a violência aumentou. No dia dos namorados de 1929, Capone mandou seus pistoleiros para uma garagem de Chicago. Sete membros de uma gangue rival foram executados. Esta filmagem é uma reconstituição do massacre, mas as fotos contam por si só essa terrível história. Os assassinatos a sangue frio comprometeram o status de celebridade de Al Capone. Em 1931, Capone foi julgado por sonegação, por não pagar impostos sobre os lucros de suas atividades ilegais. Ele foi condenado e passou anos na prisão de Alcatraz. No último ano dessa década egocêntrica, quase todo mundo parecia estar buscando os holofotes da fama. E se você fosse uma garota bonita, sempre haveria uma chance de conquistar o estrelato como rainha da beleza. era uma época em que efeitos banais andavam lado a lado de feitos extraordinários como os altíssimos arranha-céus de Manhattan. A mais de 300 metros acima das avenidas de Nova York, operários destemidos construíam os últimos andares de uma das maravilhas do design da época, o edifício Chrysler, que foi durante um período o edifício mais alto do mundo. Ele foi construído por homens de profissão arriscada e o momento era perfeito para que se tornasse um símbolo dos loucos anos 20. Mas lá embaixo, na arena comercial das bolsas de valores de Wall Street, especuladores continuavam a comprar ações com o fervor que se tornou uma característica da época. Parecia haver uma certeza cega de que nada daria errado. Mas numa quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, sem aviso prévio, a bolha estourou. Todos tentaram vender as ações que tinham. O pânico se alastrou e os preços caíram muito enquanto mais e mais investidores tentavam vender seus títulos. No fim daquele dia, o mercado de ações havia perdido 4 bilhões de dólares. E no fim de semana, a situação piorou. O povo andava desnorteado pelas ruas tentando entender as notícias. Muitos corretores que venderam suas ações na margem, haviam feito empréstimos nos bancos. Os bancos começaram a exigir o pagamento dos empréstimos. Para pagar os bancos, os corretores cobraram as dívidas de seus clientes. E a única forma de os clientes conseguirem pagar aos corretores era vendendo suas ações a qualquer preço. Corretores e investidores tomados pelo pânico venderam mais de 16 milhões de ações em um dia, que ficou conhecido como a terça-feira negra. A queda das ações gerou um prejuízo de 14 bilhões de dólares. Houve raiva pelo modo como os negociantes jogavam com o dinheiro que não era deles. Trabalhadores comuns viram seus investimentos virarem pó. Nem os ricos e famosos foram poupados. Jack Dempsey, o campeão peso pesado aposentado, perdeu grande parte do que lutou para conseguir. 3 milhões de dólares. Como consequência imediata da quebra da bolsa, aqueles que tinham economias depositadas em bancos correram para sacar seu dinheiro com medo de que ele se perdesse. Diante da corrida pelo dinheiro em espécie, incapazes de recuperar os empréstimos de especuladores falidos, os bancos foram forçados a fechar as portas e declarar falência. Muitos perderam as reservas de toda uma vida e não tinham outra fonte de recursos para enfrentar a crise. Sem conseguir os empréstimos bancários necessários para fugir da tormenta, as empresas foram forçadas a fechar e milhares de trabalhadores ficaram desempregados. Pais que perderam suas casas tinham um semblante torturado de homens que sentiam ter fracassado com suas famílias. Eles me diziam que eu estava construindo um sonho com paz e glória em frente Por que eu deveria estar estando em frente apenas esperando para o o As reverberações do crash da bolsa se fizeram sentir em toda a economia mundial Os bancos americanos que emprestaram dinheiro para a Europa para ajudar no processo do pós-guerra cobraram as dívidas numa tentativa de se manterem funcionando A cobrança gerou uma crise financeira no exterior e os bancos americanos não conseguiram juntar o dinheiro necessário para sua própria recuperação Como a miséria só aumentava o presidente Hoover conclamou o homem mais rico dos Estados Unidos John Rockefeller o magnata do petróleo na esperança de que suas palavras levantassem a autoconfiança abalada do país Hoover teimosamente insistiu que a maré ruim era temporária Ele declarou em uma reunião oficial de negócios Os senhores chegaram 60 dias atrasados a depressão terminou A confiança do público no presidente diminuía Ele então convocou um importante economista o professor Babette para aparecer com ele em um cinejornal mas não foi muito convincente Como a depressão se agravava muitos cidadãos passaram a odiar Herbert Hoover Aquele que havia sido símbolo da prosperidade se tornou o bode expiatório do declínio econômico Sua declaração de que ninguém estava passando fome e de que os desabrigados nunca haviam comido tão bem só eram cruéis e insensíveis Sua aparente disposição em salvar empresas e bancos e deixar que os indivíduos se defendessem sozinhos parecia confirmar sua indiferença Novos termos entraram para o vocabulário do povo Hoover Steel para a sopa servida aos pobres e Hoover Views para as favelas onde as pessoas se abrigavam em barracos improvisados Jovens casais desesperados disputavam cansativas maratonas de dança em que o parque resistisse até o fim e levava para casa um prêmio em dinheiro Embora todos os dançarinos sonâmbulos estivessem ali por uma única razão Seu cansaço seria recompensado com uma refeição grátis O país mais rico da face da terra não conseguia alimentar todos os seus cidadãos Apesar de tudo algumas donas de casa em melhor situação se uniram para ajudar quem passava fome Elas compravam uma certa quantidade de mantimentos e doavam para as famílias necessitadas uma porção que era distribuída por equipes de voluntários Cher Amil como era chamado o movimento era um sistema arbitrário que não tinha o apoio do governo O presidente achava que não precisava de ajuda e estava certo de que a recuperação ocorreria em breve Para dizer isso ele convocou o economista Roger Batson A previsão estava terrivelmente enganada o clima era um mau sinal de que tempos piores estavam por vir Atravessando a plantação significava superando tempos difíceis e quanto mais as coisas pioravam mais sentimentais os cinejornais os cinejornais ficavam Era uma tentativa planejada de levantar os ânimos e funcionou muito bem A linda menininha seria seguida por belas coristas escalando as plataformas de petróleo que enriqueceram os Estados Unidos A cultura popular teve um papel importante ao ajudar os Estados Unidos a superarem o trauma da depressão Na virada da década a forma de entretenimento mais popular era o cinema A maioria dos americanos assistia a pelo menos um filme por semana A bilheteria semanal chegava a 100 milhões de espectadores Os 5 mil filmes produzidos durante os anos da depressão as plateias eram transportadas a um mundo onde as dificuldades financeiras eram praticamente desconhecidas Os cinejornais também lembravam aos americanos que por mais assustador que parecesse o futuro nenhuma nação havia realizado tanto quanto os Estados Unidos apesar da depressão a engenhosidade americana continuava a crescer O Empire State Building se tornou o prédio mais alto e grandes navios transatlânticos continuavam a ser construídos Como a lei seca havia proibido o uso de champanhe nos lançamentos fazia-se um coquetel com a água de cada um dos sete mares Havia uma triste ironia em batizar o navio de Presidente Hoover pois no momento de seu lançamento a presidência de Hoover estava afundando juntamente com a reputação de distintos economistas cujos pronunciamentos rebuscados foram parodiados pelo humorista Robert Bentley A depressão está terminada As condições de negócios estão apenas ao redor Quando eu digo apenas ao redor eu quero dizer apenas ao redor se você olhar este gráfico que eu tenho aqui você verá mais o que eu quero dizer A nossa balança foi de 3.9.6.4 o que naturalmente levou a especulação em cortes As verdadeiras estatísticas contam sua história Do auge da prosperidade em 1929 às profundezas da depressão em 1932 9 mil bancos quebraram ou fecharam as portas 100 mil empresas faliram O produto interno bruto foi reduzido de 80 bilhões de dólares em 1929 à metade 40 bilhões em 1932 O desemprego aumentou de 3,2% para 25% Pelo menos um em cada quatro trabalhadores não tinha emprego A violência cresceu nas cidades americanas Grupos de cidadãos Os desempregados atacaram autoridades locais por falta de assistência do governo A população fez manifestações contra o pagamento de aluguéis e passeatas contra a fome Mas foram os veteranos de guerra que protagonizaram o protesto mais violento da época No verão de 1932 o Exército da Bonificação um grupo desorganizado formado por 15 mil desempregados veteranos da Primeira Guerra Mundial foi para Washington reivindicar que suas bonificações que seriam pagas em 1945 segundo o acordo original fossem pagas imediatamente Nós fomos heróis em 1917 mas agora somos vagabundos disse amargamente um veterano Quando a passeata voltou para o acampamento o presidente Hoover convocou as tropas de choque lideradas pelo general Douglas MacArthur e pelo major Dwight Eisenhower para evacuar a área O conflito que se iniciou deixou centenas de manifestantes feridos As imagens dos cinejornais registraram o espetáculo perturbador do exército dos Estados Unidos disparando contra cidadãos americanos Os veteranos voltaram mais tarde tomando as escadas do Capitólio enquanto cantavam Vamos mostrar a eles que somos americanos A popularidade de Hoover despencou ainda mais No final de 1932 o eleitorado finalmente perdeu a confiança nele e elegeu com grande vantagem Franklin Delano Roosevelt Chegavam ao fim 13 anos de domínio republicano No dia 4 de março de 1933 Franklin Delano Roosevelt foi empossado presidente dos Estados Unidos Roosevelt convenceu a população de que a depressão poderia ser vencida e deu ao público de todo o país um slogan memorável O primeiro ato do novo presidente foi tomar as rédeas do sistema bancário que estava fora de controle Ele fechou todos os bancos do país por 4 dias para que fosse realizada a análise de suas contas Só puderam retornar suas atividades os bancos que tinham gerenciado corretamente suas contas e dispunham de suficiente dinheiro em espécie No dia 12 de março em sua primeira conversa ao pé da lareira Roosevelt falou diretamente ao povo americano e lhe assegurou de que os bancos estavam seguros e não havia mais motivo para os cidadãos sacarem suas economias Quando os bancos reabriram na semana seguinte foi depositado mais dinheiro do que havia sido sacado anteriormente A crise bancária havia terminado Roosevelt assinou então a lei que pôs fim à lei seca Em todos os estados americanos a nobre experiência havia sido um óbvio fracasso A proibição deu origem a uma criminalidade exacerbada e fez com que mais da metade dos americanos se habituasse a desrespeitar a lei O programa de assistência de Roosevelt à administração nacional de recuperação era o coração de sua estratégia de longo prazo para diminuir o sofrimento causado pela depressão tomando para si a responsabilidade pelo bem-estar do povo e criando novos empregos A Casa Branca convocou Jimmy Durante um comediante de Hollywood como um excêntrico porta-voz você e você e você e você e você você tem um presidente agora ele entregou a terra um novo deal você mantém o cartão no seu deal você e você e você e você colocou as mãos ele entregou o que nós pedimos agora pagá-lo de alguma forma step out in front get back of the president and give a man a job if the old name of Roosevelt makes the old a hard job you take this message straight from the president and give a man a job now listen to me everybody step out in front get back get back of the president and give a man a job you know he born a front you know that I know it so step out and give a man a job you know who's in back of the SIN NRA no well I'll tell you and when I do it'll give you a heart a job you take this message straight from the president and get a man a job I have told you the story of our steady but sure work in building our common recovery in my promises to you I made two things plain first that I pledged no miracle and second that I would do my best I thank you for your faith our troubles will not be over tomorrow but we are on our way and we are headed in the right direction Franklin Roosevelt not found an immediate solution to the Great Depression but with the force of his personality he brought hope and stability to the angry United States United States Aqueles que sobreviveram as tormentas que se seguiram ao crash da bolsa de 1929 se lembrarão para o resto da vida dos anos que o precederam uma década idílica divertida irresponsável porém maravilhosa os loucos anos 20 e aí e aí Versão brasileira Bravo Studios. Distribuição Sinapse.